Eu cumprimento a cada um e a todos, sua paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu glorifico a Deus pela vida e o ministério do Pastor Fernando, pelo seu ministério tão próspero e abençoado na direção desta igreja. É uma alegria muito grande que Deus me concede e louvamos a Deus pela vida de todos vocês que vieram aqui esta noite. Certamente o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia! Eu gostaria que todos vocês se colocassem de pé e abrisse comigo a sua Bíblia agora, no Evangelho de São Mateus capítulo 19 e o versículo 26. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em São Mateus capítulo 19 versículo 26. Estaremos dando início esta noite a esta grande conferência de dois dias. Sete coisas impossíveis que Deus fará na sua vida. Aleluia! Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida. Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida. Aleluia! Para que você grave bem o nome desta conferência. Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida. Todos aqueles que já encontraram São Mateus capítulo 19 e o versículo 26 pode dizer amém? Amém! Está escrito Jesus fitando neles o olhar disse-lhes isto é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Gostaria que todos vocês repetissem por três vezes bem forte a última frase deste versículo. Mas para Deus tudo é possível somente vocês primeira vez. Mas para Deus tudo é possível. Segunda vez. Mas para Deus tudo é possível. Terceira vez. Mas para Deus tudo é possível. Levante a sua mão direita para o céu. Fecha os seus olhos. Peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai. No nome precioso de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui Senhor esta noite mais uma vez. Impactados pelo poder do teu Espírito. Alimentados pelo poder da tua palavra. Com a nossa alma alimentada, sustentada, renovada e despertada. Pelo poder do teu Espírito. Manifesta a tua glória. Curando os enfermos. Libertando os oprimidos. Salvando os pecadores. Batizando os crentes com o Espírito Santo. Renovando a tua igreja. E avivando a tua obra neste lugar. Mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço forte no irmão que está do seu lado. E diga para ele, Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Profetize com fé. Fale com convicção. Fale com determinação. Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Aleluia. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Aleluia. Eternamente Deus seja glorificado. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fique ligado. Porque Deus vai começar. Falar contigo. Agora. Amados e queridos irmãos. Em Cristo Jesus. Sete coisas impossíveis. Deus fará na sua vida. Talvez quando você ouve esse tema. E este tema soa aos seus ouvidos. Sete coisas impossíveis. Deus fará na sua vida. Talvez você diga. Pastor Erivaldo. Eu preciso que Deus faça mais do que sete na minha vida. Eu preciso que Deus faça oito. Eu preciso que Deus faça nove. Faça dez. Mas quando eu profetizo esta noite. Que sete coisas impossíveis. Deus fará na sua vida. Eu não estou me referindo simplesmente a cinco mais dois. Eu não estou me referindo a três mais quatro. Eu não estou me referindo a seis mais um. Porque o número sete na Bíblia. Tem uma significação profética. Sete na Bíblia. Tem uma significação espiritual. Sete na Bíblia. Significa perfeito. Sete na Bíblia. Significa completo. Sete na Bíblia. Significa inteiro. Sete na Bíblia. Significa conclusão. Sete na Bíblia. Significa consumação. Sete na Bíblia. Significa total, pleno E quando eu profetizo que sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Eu estou dizendo que o que Deus vai fazer na sua vida É algo completo, é algo perfeito É algo grande, é algo acabado É algo concluso, é algo inteiro É algo tremendo Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre Porque sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Porque a própria Bíblia é um livro setuplo A Bíblia começa com sete, termina com sete A Bíblia já começa Deus criando o mundo em sete dias E descansando no sétimo dia A Bíblia fala em Gênesis capítulo 7 versículo 2 Que Deus mandou Noé separar sete pares de animais limpos E colocar dentro da arca Porque há uma significação profética no número 7 Também está escrito em Gênesis capítulo 7 versículo 10 Que depois que Noé entrou na arca Esperou sete dias para Deus enviar o dilúvio sobre a terra Por isso que sete é um número profético Sete é um número profético porque em Gênesis no capítulo 8 está escrito Que depois que as águas do dilúvio baixou Noé esperou sete dias para soltar um corvo Depois mais sete dias para soltar uma pomba Há um mistério profético no número 7 Sete é um número profético porque em Gênesis capítulo 21 E os versículos 28 e 29 está escrito Que quando Abimelec foi fazer uma aliança com Abraão Ele levou sete cordeiras do rebanho à parte E quando Abimelec viu aquelas sete cordeiras colocadas à parte Aí perguntou Abraão para que servem essas sete cordeiras É para que sirva de aliança entre mim e ti Porque há um mistério profético no número 7 Por isso sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Sete é um número profético Porque em Gênesis no capítulo 29 está escrito Que Jacó trabalhou sete anos por Raquel Depois forçadamente mais sete anos Há sempre intervalos de sete Sete é um número profético Porque em Gênesis no capítulo 33 versículos 2 e 3 Está escrito que quando Jacó foi se reconciliar Com seu irmão Ezaú Antes dele abraçar ele Ezaú Ele reclinou sete vezes sobre a terra E lançou o pescoço de Ezaú Porque sete é um número profético Sete é um número profético Porque em Gênesis no capítulo 41 está escrito Que Faró teve um sonho E no sonho ele contemplou sete vacas gordas Sete vacas magras Sete espigas boas Sete espigas mirradas E a tradução de José Foi sete anos de fome e sete anos de fartura Há um mistério profético no número 7 Sete é um número profético Porque está escrito em Êxodo no capítulo 12 Que as solenidades pascais duravam sete dias Por um período de sete dias O povo deveria comer pães asmo Pães sem fermento Por isso que sete é um número profético Sete é um número profético Porque em Levítico capítulo 14 versículo 7 Está escrito que o leproso só era purificado Depois de aspegido sete vezes pelo sum sacerdote Por isso que sete é um número profético Sete é um número profético Porque em Levítico capítulo 25 E versículo 4 está escrito Que o ano da remissão Era cada sétimo ano E em Levítico capítulo 25 Versículo 8 está escrito Que o ano do jubileu Era o quinquagésimo ano Depois de sete vezes sete anos Há um mistério profético no número 7 Sete é um número profético Porque lá em números no capítulo 23 Está escrito que Balaão Na tentativa de mudar a vontade de Deus Em relação a Israel Ele mandou Balaque levantar sete altares E oferecer sete novilho E sete carneiro Há um mistério profético no número 7 Sete é um número profético Porque em Deuteronômio capítulo 28 Versículo 7 está escrito Que o teu inimigo te perseguirá por um caminho Mas por sete caminhos Ele fugirá de ti Por isso que sete é um número profético Sete é um número profético Porque em Josué no capítulo 6 Está escrito Que quando Josué estava buscando de Deus Uma estratégia para conquistar Jericó A estratégia que Deus deu para ele Foi a seguinte Você deve separar sete sacerdotes Com sete trombetas Deve rodear as mulheres por sete dias E no sétimo dia Deve dar sete voltas E na sétima volta No sétimo dia Os sete sacerdotes Com as sete trombetas Devem tocar O povo gritar E as muralhas vão cair por terra Por isso que sete É um número profético Sete é um número profético Porque em Juízes capítulo 6 Em versículo 1 Está escrito Que os midianitas Oprimiam Israel Por um período de sete anos Mas em Juízes capítulo 6 Em versículo 25 Deus diz para Gideão Pega o segundo boi Do teu pai de sete anos Porque o segundo boi De sete anos Para quebrar uma maldição Midianita Que já durava sete anos Há um mistério profético No número 7 Há um mistério profético No número 7 Porque em Juízes capítulo 16 Em versículo 19 Está escrito que Sansão possuía sete tranças Nas quais consistia a sua força No dia que cortou A sete tranças de Sansão Ele ficou fraco Como qualquer outro homem Há um mistério profético No número 7 7 é um número profético Porque em Ruth capítulo 4 Versículo 15 Está escrito que Ruth é uma nora Que vale mais do que sete filhos Ô nora abençoada Por isso que sete é um número profético Sete é um número profético Porque em 1 Samuel capítulo 2 Versículo 5 Está escrito Que Deus faz até a mulher estéreo Da luz sete filhos Está escrito em 1 Reis capítulo 6 Versículo 38 Que Salomão levou sete anos Para edificar o templo Depois deu uma festa Que durou sete dias Sete é um número profético Porque em 1 Reis No capítulo 18 Está escrito Que quando o profeta Elias Estava orando No topo do Monte Carmelo Para Deus mandar chuva Sobre a terra Após três anos e meio de seca Ele tinha um moço Que lhe assistia A Bíblia diz Que ele mandou o moço Sete vezes Para as bandas do mar Até a primeira vez O moço não trouxe Nenhuma boa notícia Na segunda Não trouxe Nenhuma boa notícia Na terceira Não trouxe Na quarta Não trouxe Na quinta Não trouxe Na sexta Não trouxe Mas quando foi Na sétima vez O profeta perguntou O que é que você viu Ele disse Eu vi uma nuvem Do tamanho de uma mão Aí o profeta Diz para Acabe Acabe Pode aparelhar o teu carro Porque Deus vai mandar chuva Torrencial sobre a terra Há um mistério profético No número sete Há um mistério profético No número sete Porque em segunda vez No capítulo quatro Versículo trinta e cinco Está escrito Que quando o profeta Eliseu Chegou na sua casa Olha Encontrou um defunto Estendido sobre a sua cama Ele deitou sobre a criança O defunto Ressuscitou Abriu os olhos E espirrou Sete vezes Há um mistério profético No número sete Há um mistério profético No número sete Porque em segunda vez No capítulo cinco Versículo dez Está escrito Que quando o general Sírio Namã Foi buscar o milagre A cura da sua lepra O profeta Mandou ele mergulhar Sete vezes no rio Jordão E depois que ele deu Sete mergulhos Ele foi purificado Da sua lepra Por isso Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Sete é um número profético Porque está escrito No livro de Esther No capítulo um Versículos dez e onze Que sete eunucos Servia a suero E sete conselheiros O assistia na sua corte Por isso que sete É um número profético Sete é um número profético Porque em Jó capítulo dois Em versículo treze Está escrito Que quando os amigos de Jó Encontraram ele Naquela prova Ficaram sete dias e sete noites Com a boca no pó Sem dizer uma palavra Sete é um número profético Porque o próprio Jó Eu possuía sete mil ovelhas Sete é um número profético Porque o próprio Jó No capítulo cinco Em versículo dezenove Do seu livro Ele diz que de seis angústias O Senhor te livrará E na sétima O mal não te tocará Aleluia Por isso que sete É um número profético Sete é um número profético Porque no salmo doze Versículo seis Está escrito Que a palavra de Deus É purificada e refinada Sete vezes na formália Sete é um número profético Porque no salmo cento e dezenove Versículo cento e sessenta e quatro Está escrito Que o salmista Louvava o Senhor Sete vezes ao dia Sete é um número profético Porque em provérbios Capítulo nove Versículo primeiro Está escrito Que a sabedoria Já edificou a sua casa Já lavrou As suas sete colunas Está escrito Em provérbios Capítulo vinte e quatro E versículo dezesseis Que sete vezes Cairá o justo E se levantará Está escrito Em Isaías Capítulo onze E versículo dois Dos sete espíritos Que repousaria Sobre o Messias Está escrito Em Zacarias Capítulo quatro E versículo dez O profeta Viu uma pedra Com sete Olha o que são Os sete espíritos De Deus Que percorre Toda a terra Está escrito Em Mateus Capítulo dezoito Que o apóstolo Pedro achava Que deveria Perdoar o seu irmão Sete vezes ao dia Mas Jesus Lhe disse Setenta vezes sete Sete é um número profético Porque está escrito Em Lucas Capítulo oito E versículo três Que Maria Madalena Foi liberta De sete demônios Está escrito Em Atos Capítulo seis E versículo três Que foram escolhidos Sete homens De boa reputação Sete homens Cheios do Espírito Santo Como os primeiros Sete opreiros Da igreja primitiva Está escrita em Judas Capítulo um Em versículo 14 Que Enoque Aquele que nunca Experimentou a morte Olha Era o sétimo Depois De Adão Sete é um número profético Porque a Bíblia também Termina com sete Aliás O livro do Apocalipse É um livro setuplo Porque cinquenta e quatro Vez aparece o número sete Só no livro do Apocalipse Sabe por quê? Porque Apocalipse Capítulo um Em versículo quatro O Apocalipse Foi endereçada Sete igrejas da Ásia Em Apocalipse Capítulo um Em versículo doze Fala de sete Castais de ouro Em Apocalipse Capítulo um Em versículo dezesseis Fala que o Todo-Poderoso Tinha sete estrela Na sua testa Em Apocalipse Capítulo dois Versículo primeiro Ele se apresenta Para a igreja de Éfeso Como aquele que anda No meio Do sete Castiçais de ouro E que tem as sete Estrela Na sua testa Em Apocalipse Capítulo três Versículo primeiro Ele se apresenta Para a igreja de Sard Como aquele que tem Os sete Espíritos De Deus Em Apocalipse Capítulo quatro Versículo cinco Sete tochas de fogo Arde em volta Do trono de Deus Em Apocalipse Capítulo cinco Versículo primeiro Ele vê alguém Assentado no trono Com o livro selado Com sete selos Em Apocalipse Capítulo cinco Versículo seis No meio do trono Tem um cordeiro Com sete chifres Sete óleo Em Apocalipse Capítulo oito Versículo primeiro Ele vê sete anjos Com sete trombeta Em Apocalipse Capítulo dez Versículo quatro Sete trovões Desferiram as suas vozes Em Apocalipse Capítulo doze Versículo três Ele vê um grande dragão Vermelho Com sete cabeças E sete diadema Em Apocalipse Capítulo três Versículo primeiro Ele vê uma besta Com sete cabeças Em Apocalipse Capítulo quinze Versículo primeiro Ele vê os sete últimos Fragelos da ira de Deus Em Apocalipse Capítulo dezesseis Versículo primeiro Ele vê sete taças de ouro Cheias da ira de Deus Em Apocalipse Capítulo dezessete Ele vê uma besta Com sete cabeças Montada em sete monte Que também são sete reis Sete são as bem-aventuranças Do Apocalipse Sete são os mistérios Do Apocalipse São as cores do acuírio Sete são os dias da semana Sete são as notas musicais Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Acalaba, acalaba, acalaba E adore, adore, adore Levante a sua mão e adore Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Para todos sempre Pode se assentar glorificando O nome do Senhor Porque Deus tem coisas grandes Para fazer Em nosso meio esta noite Sete coisas impossíveis Deus fará na sua vida Por que pastor? Porque aqui em Mateus Capítulo 19 E no versículo 6 Está escrito Que para Deus Tudo é possível O que é que levou Jesus A dizer essas palavras? Todas as palavras Que Jesus disse na Bíblia Ele sempre disse Motivado Por algum fato Que o levou a dizer Essas palavras Se você for observar O contexto do texto Que nós temos lido esta noite Você vai descobrir Que Jesus se deparou Com um jovem rico Que se aproximou dele E disse Bom mestre Que farei para herdar A vida eterna Jesus diz para ele Conheces os mandamentos? Ele diz Conheço todos Desde a minha infância Quando Jesus viu Aquele jovem Responder de forma Tão presunçosa Conheço todos Desde a minha infância Jesus pensou consigo Eu vou pegar ele Nas suas próprias palavras Falta de uma coisa O que Senhor? Vai vendo o que tens Distribui aos pobres Depois vem Segue E terás Um tesouro No céu Ora Quando aquele jovem Ouviu isso A Bíblia diz Que ele saiu Muito triste Porque ele era Dono de muitas Propriedades Quando Jesus Viu aquele jovem Sair muito triste Ele virou Para os discípulos E disse É mais fácil O camelo Passar pelo Fulpa agulha Do que o rico Entrar nos céus Quando os discípulos Ouviram aquilo Pedro Devia estar com os olhos Estatalados Olhando para João E disse João Sabe quando é Que o camelo Vai passar pelo fundo A agulha? Nunca Sabe quando é Que o rico Vai salvar? Nunca Ora Quando Jesus Disse essas palavras Aquilo causou um nó Tão grande Na mente dos seus ouvintes Que quem analisa Friamente esse texto Dá a entender Que parece que Jesus É contra os ricos Será que Jesus É contra os ricos Por dizer isso? De forma alguma Se os grandes homens De Deus Na Bíblia eram ricos Chó era rico Davi era rico Isaac era rico Jacó era rico Abraão era rico E muitos outros homens Donos de muitas posses Mas o que é que levou Jesus a dizer isso? Essa palavra Ela cabe para pessoas Como aquele jovem rico Que coloca Os seus bens Na frente de Deus E o próprio Jesus Fez ele tropeçar Nas próprias palavras Por quê? O que é que ele respondeu De forma presunçosa? Conheço todos os mandamentos Desde a minha infância O que é que levou Jesus A pegar ele Nas próprias palavras? Porque Jesus pegou Todos os dez mandamentos E resumiu Em apenas Dois Qual é o primeiro Maior mandamento? O maior Senhor Deus Qual é o segundo Maior mandamento? A teu próprio Para ti mesmo Ora Por que é que Jesus Resumiu Esses dez mandamentos Nesses dois? Porque se você for analisar Todos os dez mandamentos Todos eles estão Incluídos nesses dois Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros Deus diante de mim Que ama Deus Sobre todas as coisas Não terá outros Deus diante dele Segundo mandamento Não farás para ti Imagem de escultura Que ama Deus Sobre todas as coisas Não fará imagem de escultura Terceiro mandamento Não tomarás o nome Do Senhor teu Deus em vão Que ama Deus Sobre todas as coisas Não tomará o nome Do Senhor teu Deus em vão Quarto mandamento Na lei Lembra-te do sábado Para o santificar Que ama Deus Sobre todas as coisas Vai separar um dia da semana Para se dedicar ao Senhor O quinto mandamento Honra o teu pai E a tua mãe Para que se prolongue Os teus dias sobre a terra Que ama o próximo A si mesmo Honra pai e mãe O sexto mandamento É não matarás Que ama o próximo A si mesmo Não mata O sétimo mandamento É não adulterarás Que ama o próximo A si mesmo Não adultera O oitavo mandamento É não furtarás Que ama o próximo A si mesmo Não furta o que é do próximo O nono mandamento É não dirás falso testemunho Contra o teu próximo Quem ama o próximo Como a si mesmo Não diz falso testemunho Contra o teu próximo O décimo mandamento É não cobiçarás Coisa alguma do próximo Quem ama o próximo Como a si mesmo Não cobiça coisa Alguma do próximo Então os dez mandamentos Estão ou não estão Resumidos nesses dois Ora já que ele disse Que conhecia os dez mandamentos Ao obedecer Jesus ele estava provando que ele amava Deus acima dos seus bens ao distribuir aos pobres ele estava mostrando que ele amava o próximo a si mesmo mas o fato dele sair triste revelava que o coração dele estava nos seus bens, aí levou Jesus a dizer essas palavras tão contundentes, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu, seja sincero, olhando aqui para mim, quem é que acha fácil aqui o camelo passar pelo fundo da agulha, levante a sua mão, ninguém acha fácil, ora alguns sentindo a dificuldade de crer nessa expressão de Jesus eu já vi teólogos dizendo que Jesus não está falando aqui de uma agulha comum de costura, mas ele está falando de uma porta estreita, que ficava ao lado do portão principal de Jerusalém que quando era na sexta-feira, após o pó do sol, aí começava o sábado chegavam aqueles camelos carregados de mercadoria, como não dava para entrar pelo portão principal, o jeito era introduzir o camelo carregado de mercadoria pelo portão estreito, que dava para ele passar de joelho e com dificuldade a conclusão desses teólogos é que assim o rico vai se salvar de joelho e com dificuldade, é até uma explicação bonita é ou não é verdade? mas a expressão no original grego diz fundo de agulha comum de costura, o que é que Jesus quer dizer com isso pastor? aonde já se viu um camelo passar pelo fundo de uma agulha comum de costura durante esses dois mil anos de história da igreja, alguns tem tentado ou diminuir o camelo ou aumentar o fundo de uma agulha, ora meus queridos irmãos prestem muita atenção, aquilo causou um nó nos discípulos tão grande mas Jesus ficou quieto, daqui a pouco eles vão ficar sabendo como é que o camelo passa pelo fundo da agulha, me acompanhe, de repente Jesus vai entrando na cidade de Jericó agora ele se depara com outro personagem rico por nome de Zaqueu, Zaqueu estava em cima de uma árvore desejoso de conhecer Jesus quando Jesus vai entrando em Jericó ele diz Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa aí aquilo mais uma vez causou um nó nos discípulos eu acho que Pedro olhou para a gente e disse eu não entendo Jesus, ele acabou de dizer que é mais fácil o cabelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar nos céus e agora convida um rico e desonesto para hospedar na casa dele, dá para entender Jesus? será que Jesus está despregando aquilo que ele acabou de pregar? vai escutando, de repente Jesus vai para a casa de Zaqueu uma multidão do lado de fora, um comenta de uma coisa outro de outra, um murmura aqui, outro murmura lá de repente, meus irmãos, Jesus quieto aí o próprio Zaqueu interrompe o silêncio dizendo, Senhor, se eu tenho defraudado alguém eu restituo quatro vezes mais Jesus ficou quieto, mas deve ter pensado está melhorando daqui a pouco, mais adiante, o próprio Zaqueu interrompe o silêncio outra vez e diz, Senhor eu ainda pego metade dos meus peixes distribuo e dou aos pobres você lembra que o rico, nem Jesus mandando ele fazer fez, Zaqueu nem precisou eu pego metade dos meus peixes distribuo e dou aos pobres Jesus não tinha outra coisa não sei dizer, hoje chegou a salvação esta casa, porque este também é filho de Abraão naquele exato momento eu acho que Pedro olhou para a Jô e gritou o camelo acabou de passar pelo fundo agulha, o rico foi salvo bendito seja o nome do Senhor para sempre então Jesus provou como é fácil o camelo passar pelo fundo agulha, mas por que ele usou essa expressão, qual é mais fácil? eu vi Jesus usar essa expressão qual é mais fácil pelo menos duas vezes na Bíblia a segunda vez foi lá em Mateus capítulo 9 a Bíblia diz que quando trouxeram um paralítico para Jesus curar, tentaram introduzir pela porta não teve jeito, pela janela não teve jeito o jeito foi descer pelo telhado da casa Jesus olhou para ele e disse filho, perdoados são os teus pecados aí os fariseus começaram a murmurar mas quem é isso para perdoar pecado? aí mais uma vez Jesus usou essa expressão qual é mais fácil? dizer, perdoados são os teus pecados levanta e anda, toma tua cama e vai para tua casa ora, eu pergunto aqui o que você acha mais fácil? paralítico andar ou perdoar pecado? ora, se Jesus me perguntasse meu servo, qual é mais fácil? eu dizia, Senhor, me pergunte qual é mais difícil porque para mim todos os dois é difícil mas por que Jesus usou essa expressão qual é mais fácil? é porque você nunca vai ver Jesus dizendo na Bíblia qual é mais difícil sabe por quê? porque ele não acha nada difícil para ele tudo é fácil para ele é fácil paralítico andar para ele é fácil cego ver para ele é fácil mundo falar para ele é fácil surdo e escutar para ele é fácil caminhar por cima da água e não afundar para ele é fácil alimentar 5 mil pessoas com 5 pães para ele é fácil expulsar demônio para ele é fácil tocar no defunto e o defunto ressuscitar para ele é fácil expulsar demônio para ele é fácil resolver problema para ele é fácil se dar vitória para ele é fácil 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 aleluia quantos podem glorificar o nome do Senhor aleluia então profetize para o teu irmão dizendo esse problema pode ser difícil para você mas para ele é fácil profetize para o teu irmão esse problema pode ser difícil para você mas para ele é fácil para ele é fácil essa enfermidade pode ser difícil para o teu médico mas para ele é fácil essa causa pode ser difícil para o teu advogado mas para ele é fácil esse problema familiar pode ser difícil para você Mas para ele é fácil, 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 para ele é fácil Diz para o teu irmão, o Deus que você serve faz o difícil ficar fácil Para dizer isso, o Deus que você serve faz o difícil ficar fácil Porque para Deus todas as coisas são possíveis Não há nada que Deus não possa fazer por você Vai escutando Eu estava ministrando essa conferência, numa ilha muito bonita do Brasil Ilha de Búzios, conhecida internacionalmente E eu estava pregando, a sembléia de Deus, lá fica bem na rua das pedras Na rua principal de Búzios E o pastor estava querendo ampliar a igreja E não tinha como, porque o espaço ali é pequeno E eu ministrei essa conferência lá, sete coisas impossíveis que Deus fará na sua vida Irmãos, e eu distribuir uma folha de pedidos de oração Para as pessoas escreverem justamente os sete pedidos impossíveis que Ele quer receber Quando o pastor viu aquilo, o pastor, oh muito bem, faz disso O primeiro dos sete pedidos que vocês vão fazer É pedindo a Deus um terreno maior para construirmos uma sede Depois vocês tem mais seis pedidos para fazer para vocês Irmãos, quando foi no encerramento que o povo trouxe os pedidos de oração Todo mundo, a igreja teria o 100% O primeiro pedido, Senhor, prepara um terreno maior para construirmos uma sede maior Aí todo mundo fez aquele pedido Irmão, três meses depois que eu terminei a conferência O pastor me ligou, pastor Erivaldo Deus fez o impossível acontecer Sabe o que aconteceu, pastor Erivaldo? Lembra que todo mundo, o primeiro pedido que fez foi para Deus Dar um terreno para construir uma sede grande Olha, um empresário aqui da cidade, um homem é dono de muitos loteamentos Muitos lotes vazios aqui Mas é aquele católico roxo Ele nunca deu um palmo de terra nem para a igreja católica Quanto mais para a igreja de crente Ele me procurou, me levou em um terreno de dois mil metros quadrados Na avenida principal de Búzios E mandou eu andar pelo terreno Depois que eu andei pelo terreno Ele olhou para mim e disse Pastor, esse terreno aí serve para construir a catedral O pastor disse, oh meu Deus, se serve Então nós vamos lá no cartório Porque eu estou doando esse terreno Para construir a igreja Para a glória do nome de Jesus Porque Deus faz o impossível acontecer Aleluia Diga para a pessoa que está do seu lado Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida Não há nada que Deus não possa fazer por você Eu descobri que não há nada que Deus não possa fazer por você Sabe por quê? Deus é maior do que o teu problema Diga para o teu irmão Deus é maior do que o teu problema Diga para ele Deus é maior do que a tua enfermidade Depois, pastor Fernando Que eu revelar a grandeza do Deus Que esse povo serve Esse povo vai sair daqui com um problema desse tamanho O teu problema vai diminuir esta noite Ou o teu problema vai desaparecer Sabe por que o teu problema vai diminuir esta noite? Deus está falando ao meu coração Que entrou pessoas aqui esta noite Com um problema deste tamanho Mas vai sair daqui com um problema deste tamanho Aleluia Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é tão grande Que Ele me deu o céu a palmo Já imaginou o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande Que Ele pegou todas as águas do oceano E colocou dentro de uma taça Já imaginou o tamanho da taça de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande Que Ele pegou todo o pó da terra E colocou dentro de uma concha Já imaginou o tamanho da concha de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande Que Ele pegou todos os montes E pesou numa balança Já imaginou o tamanho da balança de Deus? Já imaginou Deus pegando o pico do Everest com 8.884 metros E pesando uma balança E pegando o pico da Nebrina, que é o pico mais alto do Brasil Com 3.014 metros de altura É apenas um contrapeso na balança de Deus Já imaginou o tamanho da balança de Deus A Bíblia diz que Deus é tão grande que nem o céu do céu cabe a ele A Bíblia diz que Deus é tão grande que a terra só serve de tapete para os seus pés A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele se assenta na roda do globo terrestre Para contemplar todos os moradores da terra Que são como o gafanhoto em suas mãos As nações é como o pingo no balde d'água É ainda menos do que nada, sabe por quê? Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o Deus que você serve Diga pro irmão que está do seu lado, se prepare Porque o que Deus vai fazer na tua vida é demais Pode profetizar isso, se prepare Porque o que Deus vai fazer na tua vida é demais O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande Deus está te preparando para grandes coisas Deus está te preparando para as grandes coisas Racatu comamacalabacá Escute só um pouquinho Sabe por que Deus faz o impossível acontecer? Porque quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz até uma velha de 90 anos da luz um filho como fez com o Sara Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele abre o mar vermelho para o povo atravessar Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz chover pão do céu para matar a fome do porno do deserto Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz sair água da rocha para matar a sede do porno do deserto Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele transforma águas amargas em águas doces quando Deus quer fazer o impossível acontecer, ele prepara a churrascada para 600 mil no deserto, quando Deus quer fazer o impossível acontecer, ele abre até a boca do jumento para reprender o profeta, quando Deus quer fazer o impossível acontecer, ele para só e lua para ouvir oração de Josué, quando Deus quer fazer o impossível acontecer, com o grito do seu povo Jericó vai ao chão, quando Deus quer fazer o impossível acontecer, ele faz até Urubu viragassô para servir o profeta no deserto, Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz até uma pitada de sal Sarais, água, salomão e gelicó Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Multiplica o azeite da viúva E a farinha na panela Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz o machado frutuar como papel Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz da baleia veículo de transporte Para transportar o seu profeta Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz da fornária de fogo ar-condicionado Para não queimar-se a dracma, záquia, pinte e negro Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz o leão jejuar dentro da corva Para não demorar o seu profeta Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz cacaça de leão Produzir fúmulo e mel Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz osada de profeta tocar no defunto E o defunto sair correndo Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz cinco pães ali Para limitar cinco mil Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz o cupido o cego Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele toca no defunto e tenta todo dia E o defunto ressuscita Quando Deus quer fazer o impossível acontecer Ele faz o impossível acontecer Calabaca, olha que Deus tá fazendo, olha o que Deus tá fazendo Olha o Zão, olha o Zão, olha o Zão, olha o Zão A unção sobrenatural neste lugar Sente só mais um pouco Diga para o teu irmão que está do teu lado Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida esta noite Profetize para o teu irmão Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida esta noite Aleluia Porque está escrito em Isaías 43,13 Aí antes que houvesse de eu sou Aleluia E ninguém pode fazer alguém escapar das minhas mãos agindo eu que impedirá Aleluia Só porque ninguém pode impedir os propósitos na sua vida Porque em Jó capítulo 42, versículo 2 está escrito Pensei eu que tudo pode E nenhum dos teus propósitos pode ser impedido Deus trabalha todos os dias Para aquele que nele espera Porque em Isaías 64, versículo 4 está escrito Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem se percebeu Deus, além de ti Que trabalha para aquele que nele espera Deus trabalha todos os dias Deus trabalha todos os meses Deus trabalha todos os momentos Então diga para a pessoa que está do seu lado Deus sabe até quantos fios de cabelo Tem a tua cabeça Alguns aqui Deus tem menos trabalho para contar Outros tem mais Mas Deus sabe Até quantos fios de cabelo tem a tua cabeça Se Deus tem até a soma dos fios de cabelo na tua cabeça Tu acha que a tua vida não está na mão dele? Tu acha que ele não sabe de todos os teus problemas? Tu acha que ele não sabe de todas as tuas dificuldades? Deus ainda não perdeu o controle da história Sabe por que Deus vai fazer o impossível acontecer aqui esta noite? É porque eu não estou pregando o Deus em qualquer Eu estou pregando o Sadai O Deus Todo-Poderoso Eu estou pregando o mesmo Deus de Abraão O mesmo Deus de Isaac O mesmo Deus de Jacó O mesmo Deus do passado O mesmo Deus do presente O mesmo Deus do futuro O mesmo Deus de ontem O mesmo Deus de hoje O mesmo Deus de amanhã O Deus que eu prego esta noite É o Deus que trabalha todos os dias O Deus que eu prego esta noite É o Deus que trabalha todos os meses O Deus que eu prego esta noite É o mesmo Deus da Bíblia É o mesmo Deus do Antigo Testamento É o mesmo Deus do Novo Testamento O Deus que eu prego esta noite É o mesmo Deus de todos os livros da Bíblia É o mesmo Deus de Gênesis É o mesmo Deus de Êxodo É o mesmo Deus do Levítico É o mesmo Deus de Números É o mesmo Deus de Euteronomio É o Deus de Josué É o Deus de Juízes É o Deus de Ruth É o Deus de Samuel É o Deus de Reis Adeus de Crônicas, Adeus de Estra, Adeus de Nemias, Adeus de Esté, Adeus de Jó, Adeus de Salmos, Adeus de Provérbio, Adeus de Ecransiastes, Adeus de Cantares, Adeus de Isaías, Adeus de Jeremias, Adeus de Lamentações de Jeremias, Adeus de Ezequiel, Adeus de Daniel, Adeus de Osés, Adeus de Joel, Adeus de Amós, Adeus de Obadias, Adeus de Jonas, Adeus de Miquéias, Adeus de Naum, Adeus de Abacuque, Adeus de Azeu, Adeus de Zofonias, Adeus de Zacarias, Adeus de Maraquias, Adeus de Mateus, Adeus de Marcos, Adeus de Lucas, Adeus de João, Adeus de Atos, Adeus de Romanos, Adeus de Coríntios, Adeus de Gálatas, Adeus de Efésios, Adeus de Filipenses, Adeus de Colossenses, Adeus de Tessalonicenses, Adeus de Timóteo, Adeus de Tito, Adeus de Filemão, Adeus de Hebreus, Adeus de Tiago, Adeus de Pedro, Adeus de João, Adeus de Judas, Adeus do Apocalipse, Adeus de Domingo, Adeus de Segunda, Adeus de Terça, Adeus de Quarta, Adeus de Quinta, Adeus de Sexta, Adeus de Sábado, Adeus de Janeiro, Adeus de Fevereiro, Adeus de março, adeus de abril, adeus de maio, adeus de junho, adeus de julho, adeus de agosto, adeus de setembro, adeus de outubro, adeus de dezembro, adeus da minha vida, adeus da sua vida, adeus dessa igreja, adeus que cura, adeus que salva, adeus que liberta, adeus que transforma, adeus que alegra, adeus que batiza, adeus que tem, adeus que faz, adeus que pode, adeus que agude, adeus que faz com as extraordinárias. Olha o som, olha o som, olha o som Coloque-se todos de pé agora adorando A glória de Deus invadiu esta casa A glória de Deus invadiu esta casa Tem fogo de Deus aqui, eu estou pisando em braço de fogo Eu estou pisando em braço de fogo Tem fogo de Deus aqui Olha o som, olha o som, olha o som Olha o som, olha o som, invadiu a igreja Olha o som, receba A unção vai contagiar toda a igreja agora Abre a palma da tua mão agora Deus vai colocar algo na tua mão agora Abre a palma da tua mão direita agora Abre assim a palma da mão agora Deus vai derramar uma unção sobrenatural agora Vai ter crente que não vai aguentar ficar de pé O anjo do Senhor vai passar e visitando cada crente Quem tiver ligado ele vai colocar algo na mão Quem tiver ligado ele vai colocar uma brasa de fogo na palma da tua mão agora Eu quero ver toda a igreja dizendo glória Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados agora Eu quero ver toda a igreja adorando Eu quero ver toda a igreja dizendo glória Glória, 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 glória Eu quero ouvir barulho de glória Glória, 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 glória Olha o anjo de Deus aí Receba O capa, 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 rabacalabacaia Recebe praza de fogo aí Praza de fogo na palma da tua mão aí agora Receba, receba aí agora Receba Deus vai fazer uma coisa linda aqui agora Rabacaxandarabacaia Quem quer receber um sal vem aqui pra frente agora Quem quer receber um sal vem aqui pra frente Quem quer receber poder vem aqui pra frente Deus vai acender isso aqui igual labaredo de fogo Rabacatacaturicamanai Rabacaxandevassucomanai Quem quer poder, quem quer um sal vem aqui pra frente agora Rabacaxandevassucomanai Televias Amanacaturicamanacalabacaia Rabacaxandarabacaia Alguém prepara um hino de fogo Alguém prepara um louvor de fogo agora Rabacaxandevassucomanacalabacaia Rabacatukomanacalabacaia Deus vai mandar um sal arrebatador aqui agora Rabacatukamamu Tuicamanacaxalabacaia Xaikalabacaia Tem vindo aqui se entregando pra Jesus sem fazer apelo É o Espírito de Deus que está trazendo É Deus que está fazendo Magre É o poder de Deus Adagatagatukidigidi Rabacaxandevassucomanacalabacaia Eu quero que o pastor Fernando chame alguém pra cantar aqui Chame alguém pra cantar o hino de fogo Porque a unção vai ser forte A unção vai ser tremenda Rabacalabacaia A unção que Deus vai mandar nesse lugar vai arrebatar a crente Rabacaxandecabarabacaia Eu já vejo Deus colocando aqui um tapete de fogo Eu já vejo Deus estendendo um tapete de fogo aqui Olha, 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 olha Recebe, 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 recebe Tem tapete de fogo aqui Tem fogo debaixo dos pés agora Coloca Jesus agora Tem fogo de Deus aqui, olha Tem lá parede de fogo Tem fogo de Deus Tem fogo de Deus